Olá meu amigo, olá minha amiga, estamos começando mais um programa, programa Inspirações. Meu nome é Douglas Scarpe e eu tenho o prazer e a alegria de estar contribuindo com a nossa Faculdade Evangélica de São Paulo. Nossa faculdade é mantida pela nossa igreja, Assembleia de Deus do Ministério do Belém, cujos pastores é o nosso pastor-presidente José Wellington Bezerra da Costa e o nosso vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior. E também o nosso diretor-executivo, pastor Elias Torraldo, que me deu a incumbência de apresentar. E eu fico alegre por essa oportunidade. E nesse dia nós estamos aqui com um convidado mais do que especial. Ele é teólogo, ele é escritor e ele vai estar apresentando esta obra magnífica de um trabalho de conclusão de curso. Eu estou falando do Cláudio Albuquerque. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, Douglas. Obrigado pelo convite. Muito feliz em poder dar uma contrapartida à nossa instituição tão querida, a FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo. Muito obrigado pelo convite. Ótimo. Somos gratos a Deus e gratos a você por responder este nosso convite. Mas, na verdade, quem é o Cláudio Albuquerque? Bom, Cláudio Albuquerque é um jovem que acabou de se formar no curso de teologia, no bacharelado em teologia da Faculdade Evangélica de São Paulo. Já há cinco anos na instituição. Obreiro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Do Belém. Isso. Setor do Itaim Paulista, que é dirigido pelo pastor José Prado Veiga, que também faz parte da mesa diretora da Assembleia de Deus. Esse é o Cláudio Albuquerque que vem aqui hoje para compartilhar alguma coisa com o programa. Ó, que legal. Escrevendo teologia. Quantos anos você está? Trinta e um anos de idade. Trinta e um? Isso. Ok, legal. E ele acaba de lançar essa obra magnífica sobre a dinâmica arminiana da salvação, ok? Uma soteriologia fundamentada no Sola Grátia. Poderia nos explicar como foi, o que te inspirou a escrever este trabalho de conclusão de curso? Bom, primeiramente, a inspiração foi da minha curiosidade. Desde muito jovem, aceitei a Jesus Cristo com 16 anos. De lá para cá nunca me afastei, mas sempre fui muito curioso quanto às Escrituras. Muito curioso quanto à teologia. E com uma certa afinidade por perguntas, talvez que alguns corram ou fujam. Perguntas que não têm uma solução, que não têm uma resposta fixa. Então, essa controvérsia entre soteriologia, como se dá a salvação, foi o que me motivou a escrever isso, porque é um ponto nevrálgico da nossa teologia e também um ponto que pode contribuir muito para a igreja, não só a Assembleia de Deus, mas para a igreja brasileira também. Legal. A nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela tem a visão arminiana. E diante de tudo que você pesquisou, consultou, a Assembleia de Deus hoje conhece bem Armínio? Não. Infelizmente, quando você... Eu venho de congregação, eu não congrego no Belém, eu não congregava na sede do setor do Itaio Paulista. Então, eu tenho uma certa vivência ali pelo âmbito das congregações do setor. E uma igreja que recém lançou a sua declaração de fé, que é totalmente em sua soteriologia arminiana, deixa a desejar um pouco quanto ao conhecimento de que personagem é este. O que disse Armínio acerca da salvação? O que disse Armínio acerca de como se dá o processo de salvação? E quando você olha para as pregações, para o conhecimento bíblico teológico, principalmente ali mais nas congregações, você percebe que há um desconhecimento de Armínio. Prega-se uma teologia que não é a soteriologia que Armínio ensinou, embora a igreja professe no seu documento oficial que é o que segue a soteriologia arminiana. Coloca muitas coisas na conta de Armínio que, na verdade, Armínio não escreveu e não disse tal coisa. Exatamente. Coloca coisas no bojo teológico de Armínio que, inclusive, ele combateu. Sim. E nessa obra você dá uma biografia sobre Armínio. Poderia nos falar, comentar um pouco quem foi este grande teólogo? Sim, com certeza. Já que o Armínio nasceu ali na região dos Países Baixos, que hoje nós conhecemos como Holanda. Ele nasceu num contexto de pobreza. Armínio não era uma pessoa abastada. Então, ele contou com algumas questões, com o auxílio de pessoas, principalmente de clérigos, para que ele pudesse iniciar os seus estudos. Armínio nasce ali, na região dos Países Baixos. E ele cresce com essa dificuldade, mas ele vai estudar. E ele passa por algumas universidades. Armínio, como eu disse, ele não era tão abastado, mas ele encontrou o auxílio de algumas pessoas. Ele estudou na Universidade de Leiden, ele estudou em Genebra. Inclusive, em Genebra, o curioso, ele estudou com Teodoro Besa, que é sucessor de João Calvino. A soteriologia que, de certo, não posso dizer adversária, mas que é uma outra visão do processo de salvação. Ele estudou em Marburgo, Utrecht. Ele estudou em diversos locais, inclusive, voltando para Leiden, ele foi professor, professor de teologia por muito tempo, teve muitos discípulos. Contudo, cabe salientar uma questão, que Armínio, ele não foi tão dedicado, ou não seria essa palavra, mas ele não se dedicou somente à vida acadêmica. Ah, que legal. Mas ele foi muito mais pastoral. Sim. Ele cuidou muito mais, foi muito mais pastoral do que acadêmico. Então, o que se tem muito sobre Armínio nos nossos dias é o Armínio teológico, o Armínio teólogo. E muito pouco do Armínio pastor, do Armínio da prática. Sim, que era um Armínio piedoso, que cuidava das ovelhas, do rebanho, assim como o Senhor Cristo nos manda. Então, cabe mais um estudo um pouco mais aprofundado sobre Armínio. Hoje, nós não conseguiremos, de fato, esgotar o assunto, mas é uma introdução para que nós conheçamos. Se você quer conhecer a soteriologia de Armínio, às vezes você não precisa nem ler alguma coisa sobre Armínio. Mas se você pegar a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, você só não vai ter a nomenclatura, arminianismo. Mas o processo, a teologia em si é totalmente arminiana. Ah, que legal. E você foi um aluno assíduo da nossa FAESP, não é? Está se formando aqui. E, diante da sua visão hoje, como era e como está a FAESP? Ah, como eu já converso com alguns amigos, até mesmo alguns que eu indico à instituição hoje, passei cinco anos muito proveitosos, de muito suor, chorando literalmente um pouco de sangue, porque é uma faculdade que realmente nos exige bastante. Mas eu posso falar com propriedade porque foram cinco anos na instituição. Eu cursei aos sábados, a FAESP tem essa modalidade do curso aos sábados. Com isso, eu estendi um ano. Não me formei em quatro, mas sim em cinco anos. Então, eu peguei todo o desenvolvimento da FAESP. A FAESP tinha uma estrutura, quando eu comecei a estudar, aliás, cabe salientar, eu entrei na FAESP e não foi uma coisa muito planejada, mas, graças a Deus, aconteceu através da antiga gestão. Contudo, a FAESP passou por alguns desdobramentos, que a gente até brinca, na minha turma, que nós fomos a última turma raiz. Porque nós pegamos a estrutura antiga da FAESP, que com todos os seus esforços, claro, nós valorizamos muito a instituição, mas a gente brinca que a figueira balançava muito. Só ficava ali mesmo quem tinha o afinco por estudar e quem realmente tinha uma vocação, como o slogan da FAESP fala, moldando vocacionados. Porque é uma trajetória árdua, cinco anos, aos sábados, das oito da manhã até às dezoito horas. Dezoito horas. Todo sábado. Com uma hora de intervalo. Com uma hora de intervalo e vamos pra frente. Tinha que aguentar. Então, só pra quem de fato quer mesmo. Sim, tem que ser bem obstinado no bom sentido da palavra. Saber o que quer, ter mesmo uma certeza da sua vocação e pra desenvolver bem a vocação. Então, eu acho que é importantíssimo que se capacite pra depois exercer. Então, são 40 anos de história, nossa FAESP. E você fez parte dessa história. E hoje você vê uma nova FAESP, uma FAESP oferecendo várias oportunidades no ensino acadêmico, teológico. E o que você tem pra dizer hoje, vendo, observando essas transformações na FAESP? Eu costumo dizer que a FAESP mudou, assim como o Cristo fez lá o seu milagre da água pro vinho. Porque a FAESP hoje, você olha a estrutura. Eu, como nós conversávamos, até mesmo antes de gravarmos aqui o programa, eu fico muito feliz de ver o estado que a FAESP está hoje. O estágio que ela alcançou. Nós passamos de muita dificuldade pra hoje. nós temos uma estrutura dentro da instituição com salas com ar-condicionado, salas com monitor que nós não tínhamos. Toda a questão da acessibilidade, que era uma questão que tinha algumas deficiências antes, mas agora o elevador que foi colocado. Nós temos uma secretaria sempre pronta pra responder as questões. Nós temos todo um amparo. Inclusive, nós hoje temos muitas informações sobre os programas da FAESP, que é muito interessante. O diretor Elias Torralbo, pastor Elias Torralbo, ele tem uma visão muito mais dinâmica. Ele é uma pessoa realmente que tem aquele conhecimento de mercado, de conhecer a instituição. E em um ano, mais ou menos, eu não sei ao certo quanto tempo ele está como diretor executivo, mas hoje nós olhamos a FAESP e é outra instituição. Totalmente capacitada a receber alunos de todo qualquer lugar, de toda a denominação, com amparo acadêmico, dos professores, secretaria, informação, mídias sociais, que tem um trabalho muito forte que a FAESP está desenvolvendo, inclusive, este canal no YouTube. Então, a FAESP hoje é outra coisa. Partiu da água pro vinho. É outra instituição. Que legal. Então, se você deseja estudar teologia de qualidade, você pode nos procurar pelo telefone que está passando aqui abaixo. Vem para a FAESP fazer parte dessa história e moldar o seu chamado, ok? Faça como o Cláudio, se formando agora e apresentando o trabalho de conclusão de curso. Então, você escreveu sobre a dinâmica da salvação, ok? Na visão, na teologia arminiana. E nós temos os cinco pontos arminianos, né? Você poderia discorrer rapidamente sobre os pontos? O que, de fato, arminianos fala sobre depravação total, sobre expiação ilimitada e dentre outros pontos? Sim, claro. Primeiramente, cabe salientar que muitos dizem, ali nos meandros da academia, da literatura teológica, que arminio, antes de sistematizar os seus pontos, ele era um calvinista. Porque não tem como nós falarmos acerca do arminianismo, acerca do trabalho que eu desenvolvi, que a princípio não tinha nenhum caráter apologético, e hoje eu ainda não vejo nenhum caráter apologético nessa escrita. Mas não existe como você falar de armínio sem falar de calvino, e nem falar de calvino sem falar de armínio. Então, essas sistematizações, elas são um tanto contrastantes. Mas quanto a essa questão de armínio ser um calvinista, Keith Stanglin, que é um historiador, que é uma das maiores autoridades em armínio, ele diz que isso é uma história, ou seja, é alguma coisa do imaginário de muitas pessoas. Isso não ocorreu, ele apenas estudou. Exatamente. Mas, armínio, ele vai responder devido ao fato de uma controvérsia que se dava ali em seus dias. Alguns ministros de Delft que falaram contra o calvinismo. O calvinismo era muito forte na época, era muito forte mesmo, era uma teologia que sobressaía, e apareceram, surgiram alguns ministros. Essa história também é contada por alguns historiadores, de que eles refutavam a teologia de calvino. Isso incomodava muita gente. E que outros também foram designados para rebater essas refutações, mas não conseguiam e aquela situação se arrastava e não dava muito certo, não era interessante ao calvinismo isso. E armínio foi envolvido nessa controvérsia, segundo o que dizem os historiadores, e que ele se debruça nas escrituras para estudar essas passagens tão controversas, para defender, ou então para se posicionar. Só que ao estudar, ele entende que os ministros que refutavam o calvinismo tinham lá seu fundo de razão, que não se dava exatamente como eles diziam ali. Mas armínio, ele vai sistematizar em alguns pontos, e nós temos também algumas nuances de arminianismo, mas ele vai falar da depravação total, que é o primeiro ponto, total depravity do inglês, que o ser humano, na sua essência, ele é acometido de uma inclinação ao pecado em função do pecado original de Adão. E que ele não tem capacidade por si só, que aqui nós já quebramos um paradigma, ele não tem capacidade por si só de voltar-se para Deus, a depravação total. Mas ele também vai falar de outros pontos que nós podemos ali comentar mais para frente, que é a eleição condicional, condicional é o quê? A fé em Cristo Jesus, expiação ilimitada, ele vai dizer que o sacrifício de Cristo, ele não foi por alguns indivíduos, mas sim por todos indistintamente. É ilimitada. Ilimitada, totalmente. Ela é possível a todas as pessoas, mas não é efetiva a todas as pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todos, aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Exatamente. E ao meu ver, com todo respeito a todos os outros teólogos que discordam, mas eu vejo uma teologia muito mais condizente, muito mais alinhada com o pensamento de Cristo, com o que Cristo falou em Armínio. Porque Cristo fala justamente o versículo que você citou, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quando fala amor ao mundo é acusativo, no grego é Tom Cosmon. Então, não tem como você discorrer dizendo que são pessoas escolhidas a dedo em cada lugar. Porque mundo, você pode olhar em qualquer léxico, inclusive o Jim e Nida, que foi o que eu utilizei para a escrita do trabalho, eles vão dizer o universo tudo que contém. Então, não tem como a gente fazer ou aplicar uma hermenêutica que vai dizer que foram indivíduos individualmente escolhidos. Ao meu ver, não se sustenta. Ok. Ele também, ele pontua sobre a graça resistível ou irresistível? Não, ele diz sobre a graça resistível. Resistível. Ele diz que é possível resistir à graça a qualquer momento. Não é só no início, no meio, no fim, mas a qualquer momento. Porque se é uma oferta, e se você pode aceitá-la, você pode também, em algum momento da sua vida em que você não esteja vigilante, como a Bíblia nos manda, acabar rejeitando essa mesma graça. Eu lembro daquele versículo que Paulo, ele pontua ao seu filho na fé, Tito 2,11, que ele diz que a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Exatamente. Interessante que Paulo, ele usa a palavra manifestou-se como um manifestar do sol. Depois de horas e horas na escuridão, sempre pela manhã, aparece o sol. Então, o que Paulo queria orientar o seu filho na fé e a igreja é que, em meio às trevas, manifestou-se a graça, trazendo salvação para um povo exclusivo, escolhido, não, a todos os homens. Exatamente. E se nós formos levar por este lado, como nós citamos João 3,16, que talvez é o textuário de toda a Bíblia, talvez quem seja cristão, quem não seja, de outras religiões, certamente em algum momento ouviu falar deste versículo, ali a extensão é global e ela abrange todas as pessoas. Porque se nós levarmos para uma hermenêutica de que é para algumas pessoas, quando Paulo vai falar lá na sua carta aos romanos, aos irmãos em Roma, que o pecado afetou todas as pessoas, aí sim, indistintamente, você faz um contraponto, um paralelo. E a hermenêutica, ela me força a ter uma ideia de que se a expiação de Cristo, que é única e simplesmente a morte do Deus que se fez carne e se entregou em favor de todos nós, teve menos eficácia do que a entrada do pecado no mundo. Porque se o pecado abrangeu todas as pessoas e o sacrifício vicário de Cristo não, então, automaticamente e logicamente, nós temos uma finalidade, uma conclusão de que o pecado é mais forte do que a obra vicária. Ele fala também sobre a segurança em Cristo Jesus. Ou seja, o crente, ele está seguro enquanto ele está em Cristo Jesus. Nós podemos trazer uma metáfora de um trem, né? O trem tem um objetivo, ele sai de um lugar e tem um objetivo. Então, enquanto você está dentro daquele trem, você vai chegar ao seu objetivo. Mas você também tem a opção de pular do trem. Então, seria mais ou menos isso, a segurança em Cristo? Estamos seguros, estamos salvos, se estivermos em Cristo Jesus? Exatamente. É o relato bíblico. E eu fico com a Bíblia. Porque quando você vê essa questão, cabe salientar aqui, que eu não quero desrespeitar nenhuma outra linha teológica, mas até mesmo dentro do arminianismo nós temos algumas vertentes acerca da segurança em Cristo. Por quê? Porque quando você olha as obras de Arminio, que foram lançadas e traduzidas aqui no Brasil pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, existem pontos que é muito mais nítido, muito mais claro, de que Arminio não se posicionou acerca se um cristão pode ou não cair da graça. Existe esta linha dentro do arminianismo. Existe uma outra linha do arminianismo clássico que vê sim a possibilidade, com todos os alertas bíblicos, de que o cristão pode sim. Não vou entrar nos meandros aqui, porque nós até não temos tempo e nem a intenção esgotar o assunto. A diferença entre crente e eleito que Arminio faz. Mas esta linha diz sim que é possível. E existem os arminianos de quatro pontos, que são até alvos de alguma brincadeira, que são calvinistas, enrustidos, que dizem que não é possível. Que uma vez salvo, salvo para sempre. Só que esses arminianos, como diz o doutor Carlos Augusto Vailatti, que é professor da nossa FAES, Faculdade Evangelica de São Paulo, e talvez uma das maiores autoridades em arminianismo no solo brasileiro, ele vai dizer que se torna uma coisa incoerente. porque a graça é resistível até um certo ponto. Então quer dizer que passa-se um certo ponto, ela não é mais resistível. Então se torna uma visão incoerente. Mas dentro do arminianismo, sintetizando, são isso. Uns defendem que ele não tocou nesse assunto, que falou que era necessário um maior exame e melhor exame. Os que acreditam que existe a possibilidade da queda e os que não acreditam. Falar em Carlos Augusto Vailatti, nosso professor, fala de materiais teológicos também. E como foi para você conseguir alguns materiais? Você poderia indicar alguns materiais até da nossa CPAD? E quais materiais você usou para poder escrever a sua monografia? Sim, claro. Bom, o carro-chefe da monografia, como não poderia ser diferente, é você beber na fonte. São as obras de Arminio, publicadas pela CPAD em 2015. Foram o carro-chefe. Está recheado, digamos assim, de citações de Arminio, mas também tem um outro livro que eu fiz muito uso, que é do pastor, aqui da casa também, da Assembleia de Deus, que é o pastor Silas Daniel, que tem um cargo diretivo ali também na CPAD. Ele tem um dos livros que, para quem não quer ler um calhamaço, porque as obras de Arminio são três livros, dotados de escritos de Arminio e debates públicos, que eram muito comuns na época. Se posicionavam através de cartas e em debates. Mas, para quem não consegue ler três livros, assim, bem grandes, tem um livro do pastor Silas Daniel, que é o Arminianismo, a mecânica da salvação, que ele supre. Se você quer conhecer o Arminianismo, ele supre. Ele vai tratar das nuances de Arminianismo, ele vai tratar do panorama histórico, todo o arcabouço que precedeu o Arminio, depois da teologia em si, ali a controvérsia, calvinismo, arminianismo, outras questões que foram envolvidas. Mas ele também faz algumas exegeses, no final do livro, de textos base acerca da soteriologia. Então, esses dois livros da CPAD foram carros-chefes. Para escrever esse trabalho, além desses dois, eu me utilizei de João Calvino, porque poderiam dizer muito bem que eu estava citando Calvino só da boca de outras pessoas, do que outros entendem, mas não. Foi na fonte. Sim, fui na fonte. Utilizei João Calvino, suas institutas da religião cristã, tão famosas. Usei pessoas que são vastamente gabaritadas para falar de Arminio, Keith Stanglin, Robert Pissirilli, entre outros. No âmbito brasileiro, o doutor Carlos Augusto Vailati também usei. Inclusive, eu mandei o trabalho para o professor Carlos Augusto para ele dar uma lida, dar um feedback. Foram esses autores. Eu busquei selecionar autores que têm embasamento. Porque nós podemos pegar qualquer livro, qualquer pessoa, diz o que quiser em qualquer livro. Mas pessoas que são renomadas, historicamente falando, e que são realmente historiadoras de cada personagem, eu acho que dá um peso totalmente diferenciado ao escrito. E um panorama nas editoras hoje, e nos livros que você achou para poder escrever, você acha que nós ainda estamos muito limitados no que diz respeito à teologia arminiana, ou nós temos vastos materiais? Nós já estivemos bem piores. Por quê? Porque nós tivemos um grande espaço, um grande período de tempo, onde predominava a literatura calvinista. Alguns entendem calvinismo como sinônimo de reformado. Literatura reformada, teologia reformada. Isso não existe. Calvinismo é uma das linhas dentro de um aspecto reformado. Certo? Cabe bem salientar isso aqui. Mas nós tivemos um período em que nós não tínhamos praticamente nada. Agora, nós contamos com uma profusão muito grande. A CPAD tem publicado muitas coisas. Outras editoras também têm publicado diversos materiais acerca do arminianismo. Então, para quem quer estudar e conhecer realmente o arminianismo, não daquilo que outras pessoas acham do arminianismo, mas sim de pessoas que se debruçaram a estudar o movimento histórico, o desenvolvimento da teologia, o Ministério de Armínio como pastor, tem sim, encontra bastante literatura hoje, é perfeitamente possível você entender bem a teologia de Armínio. Ok. Eu sei que você tem a pretensão de lançar um livro com essa temática aqui. Sim. Lançando o livro e a igreja ou o estudante ou aquele que gosta de ler teologia, comprando, adquirindo o seu livro, o que vai contribuir na prática ministerial da vida dele? Porque eu sei, como você me falou, que o seu livro não foi só um tratado teológico, mas um tratado que pode desaguar na prática da vida dos crentes. Sim. Então, o que eles podem achar no livro que você vai publicar com esta temática? Ele vai encontrar um panorama histórico que não é tão denso em função de ser um trabalho de conclusão de curso, então tem toda uma delimitação, mas ele vai encontrar aqui o que, se ele quiser se dizer, aqui todos têm liberdade, todos os cristãos têm liberdade, de professar a linha teológica que quiserem. Mas, né, Arminio, ele é muito... Cabe salientar aqui, só a cargo de curiosidade, que muitas pessoas se dizem arminianas, mas não sabem o que Arminio pregou, o que Arminio defendia. Nas Assembleias de Deus, e eu procurei também escrever um pouco, e não só nas Assembleias de Deus, mas no meio pentecostal como um todo, existe quem diga que é arminiano, mas não é. Porque pregam alguma coisa que Arminio combateu. Arminianos geralmente são chamados de semi-pelagianos, pelagianos, para situar quem está assistindo Pelágio, se envolveu num embate com Agostinho, entre o determinismo e a liberdade humana, a responsabilidade. Nesse, entre mentes, veio João Cassiano, que tentou fazer uma ponte entre Agostinho e Pelágio. E nós, que eu digo que sou arminiano, nós somos taxados de pelagianos ou semi-pelagianos. Isso não se aplica. Porque nós entendemos que o homem é totalmente depravado, ele não tem nenhuma capacidade de se voltar a Deus, por suas próprias forças. E você vai encontrar isso neste escrito, você vai entender a teologia arminiana, você vai ter uma ideia da piedade de Arminio, como pastor, vai ter uma breve síntese dos pontos do arminianismo, e também algumas coisas que rebatem essas acusações que são feitas a nós. Ah, sim. Interessante. Para a vida do cristão pentecostal, que se dá o estudo, assim como muitos que têm adentrado as portas da FAESP, vai ser um manual, junto com a Declaração de Férias da Assembleia de Deus, que eu creio que vai fazer uma diferença muito grande no entendimento até mesmo do cremos, do que a Assembleia de Deus crê, no tocante à soteriologia, é claro. Então, na prática ministerial, vão gerar pessoas mais conscientes, pessoas com o domínio da soteriologia, pessoas com realmente um entendimento, e que não vão ficar mais passivas, no bom sentido da palavra, mas vão saber pontuar o que o Arminio disse contra aqueles, ou para se opor àqueles que nos acusam de ser nepelagianos, que nós defendemos o homem acima de tudo, que o homem é quem opera a sua salvação, que Deus é um mero espectador. Isso é tudo um panorama fantasioso. Sim. Ok. Colocam na conta dele o que não está. Então, se você deseja ler esta obra, você precisa se tornar um aluno da FAESP, porque nós temos, por enquanto, lá na Faculdade Evangélica de São Paulo, esta bela monografia. Ok? Cláudio, eu quero te agradecer, tá? Por esse momento, por você ter aceito o convite. Que Deus continue te abençoando, te iluminando nos seus escritos, na sua vida acadêmica. Eu sei que você está terminando agora o bacharel. Tem pretensão de continuar, fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado? Sim, pós-doutorador. Quem dera. Mas a intenção é sempre continuar os estudos para servir o povo de Deus da melhor forma. E talvez esse escrito também seja para... E eu esteja aqui, como falei um pouco antes de começarmos a gravar, para retribuir um pouco do que a FAESP fez pela minha vida. Porque eu acho que a gratidão é um dos princípios mais lindos no cristão. Não pode faltar a gratidão ao cristão. Então, vem como agradecimento à FAESP. Tenho, sim, a pretensão de continuar os estudos. Congrego na Assembleia de Deus. Sou obreiro da Assembleia de Deus lá no Itaim Paulista. Então, no que eu puder estar auxiliando a igreja, auxiliando a FAESP, seja com escrito, seja com qualquer coisa. Mas fica aqui o agradecimento por este convite. Me sinto muito honrado, porque a FAESP é uma instituição enorme e eu creio que vai crescer ainda muito mais. Mas fica o agradecimento e também aqui o sentimento de que eu consegui retribuir, por mínimo que seja, tudo aquilo que a FAESP investiu em mim. Ótimo, então. Inspirações tem o objetivo de edificar a sua fé e inspirar você cada vez mais. Você pode compartilhar, fazer com que este programa atinja e alcance muito mais pessoas. Através do compartilhamento, através do comentário. Comente abaixo, deixe aqui um descritivo do que você queria ver nesse programa, nos próximos programas, ok? E você pode ativar o sininho, porque todas as vezes que nós carregarmos o programa, você vai ser o primeiro ou a primeira a ser avisado, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e que Deus abençoe toda a sua casa, tá bom? Inspirações. Esse programa vai inspirar você.